Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Eu vou do povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.